E os problemas no coração também podem atingir jovens e adolescentes. Entre os fatores de risco está diabetes, colesterol, pressão alta e ansiedade. Especialistas orientam o público a manter hábitos saudáveis para evitar o desenvolvimento de doenças. Quem vê Nani assim praticando exercícios físicos, nem imagina o susto que passou há seis anos. Quando tinha 20 anos, o instrutor de academia teve princípio de infarto. Sentiu muita dor no peito e teve que ser levado às pressas ao hospital. Eu tomei um susto, eu fiquei muito nervoso na hora, porque eu falei, gente, eu não tenho idade para isso. Só que é hereditário, né? Minha mãe tem pressão alta, meu irmão tem pressão alta. Então, tipo assim, por conta dessa herança, acabou que eu também tive que me submeter e descobrir que eu tinha 22 de pressão. Então, minha pressão arterial estava muito alta. Realmente, eu tinha tido o início de infarto, né? Aquilo que eu estava sentindo era o início de infarto, então eu tive um pré-infarto. O cardiologista Carlos Nogueira explica que o infarto é mais comum de acontecer em idosos com mais de 65 anos. Mas também pode acometer os jovens. Hipertensão, diabetes, deslipidemia, que é colesterol elevado, história familiar, que é um fator não modificável, e o tabagismo. O tabagismo e a história familiar são causas independentes, ou seja, independente se você tem hipertensão, ou diabetes, ou deslipidemia, eles podem te causar o dano como se o paciente tivesse hipertensão, diabetes ou deslipidemia. De acordo com o cardiologista, a dor no peito associada ao suor frio, principalmente depois de realizar algum esforço físico, é um sinal de possível infarto. É preciso estar atento. O sintoma mais preponderante é a dor no peito, certo? E essa dor no peito associada, piora com atividade ou esforço físico, aquela dor irradiada para o membro superior esquerdo, ou irradiada para a mandíbula, e principalmente com sudorese fria e espalmada no peito. Quando a dor é bem localizada, em repouso, geralmente ele não tem tanto característico do infarto agudo, não. Então, assim, o sinal de alerta é sudorese fria, dor no peito com irradiações. A prevenção é sempre o melhor caminho. Praticar atividades físicas e ter uma boa alimentação são tarefas indispensáveis. A prevenção primária é o principal objetivo de nós cardiologistas, né? Que é controle dos eventos, ou seja, da hipertensão, dessa diabetes, da deslipidemia e principalmente modificação da qualidade de vida. Atividade física é importante, melhora da alimentação e evitar o sobrepeso. Hernani tem seguido essas dicas à risca. Em seis anos, a vida dele se transformou para melhor. Eu tive que mudar completamente os meus hábitos alimentares, né? Hoje em dia eu já tomo água, faço uma dieta alimentar bacana, por exemplo. Eu ingiro muita fibra, alface, tomate, legumes. E isso são hábitos que eu não tinha antes. E por conta de eu ser muito sedentária antigamente, eu era sobrepeso, então hoje em dia eu precisei de mudar justamente toda a minha rotina, principalmente de treinos, que eu não tinha o hábito de treinar, não gostava, por conta da pressão arterial.